Opa, bom dia, galera. Bom dia. Andriele se preparando para mais uma aula, né, Andriele? Sim. Hoje ela pegou a molezinha, vai sair da frente da Otiscon. Tem que descer a rampa. É. Hoje deixei fácil para ela aí, ó. Hoje nós estamos aqui, ó. Preparar, né? Vamos aí. Hoje nós estamos aqui, ó. Deixei na frente da Otiscon, deixei fácil para ela. Só está difícil para baixar o freio de mão, né? Segura o freio. Então, soltou o freio de mão. Tem que estar com o freio do pé acionado ali para não levar um susto, né? É. Vai liberando a embreagem. Vai liberando devagar. Isso. Vamos virar a direita. Aí parou a torta. Partiu o trânsito aqui. Tem que olhar de lado, né? Que ali não dá para ver direito, né? Aí passou esse carro, já dá para ir. Liberou o freio, liberou a embreagem. Partiu o trânsito. Segundinha. Já vai no freio. Mexe. Aí. Seta direita que você vai sair agora. Só botou a torta já foi melhor. Aí não foi a seta. É, a seta desarmou, né? Tinha que ter armado. Terceira já. Partiu. Ah, hoje é a primeira aula de baliza, galera, da Adriele, hein? Primeira aula hoje, hein, Adriele? Não fizemos baliza ainda. Foi a primeira coisa que eu falei para você que eu tinha mais medo. Vai freando, mantém a distância de segurança. É, deixa o carro vir muito embalado agora, hein? Tinha que estar freado um pouquinho, né? Se freando antes lá atrás, né? Estamos aqui na ladeirinha, pessoal. Então, subindo de terceirinha. Subiu de boa. Adriele só na aceleração, né, Adriele? Beleza, sinal verde. Distância boa. Sempre dá uma olhadinha no retrovisor, né? Tá. E agora a frente ali já vai ter faixa de pedestre, então a gente tem que ficar meio que esperto, tá? Talvez tenha que parar. Se tiver que parar, você vai ligar o alerta. Lembra de alerta, né? Isso. Beleza, tira o pé que é faixa de pedestre aí. Vamos dar uma olhada se tá livre. Tá ok, beleza. Só continuar. Freando, freando, já começa a frear aqui atrás. Distância de segurança, embreagem lá no chão. Ok, primeirinha. Sinal já abriu, então vamos ver lá. Vai ficar a fila andar, libera freio. Embreagem solta de boa, sem pressa. Sem pressa. A pressa é o mal da arrancada do carro apagar, tá? Arrancou com pressa, soltou tudo a embreagem, pessoal, o carro apaga, tá? Porque às vezes a gente acha que soltar a embreagem rápido, o carro vai sair rápido. E não é. Tem que soltar bem controlado, né? Às vezes até mais lento do que a gente acha, mais pra direita. Eu tenho a setinha. Pode vir, faixa da direita. Sempre o alentrovisor, tá? Pra trocar de faixa. Vem bem na direita, beirando amarelo aqui, ó. E agora a gente vai virar à direita, aí. Freio. Isso, ó. Sempre distância de segurança ok, né? Vamos ver lá, ó. Já engatou a primeirinha, né? Os pés já estão preparados lá. E na hora que ela for arrancar, nós gravamos o pé lá. Pessoal, então agora a gente tá no trânsito aqui, ó. Prestes a sair, ó. Já abriu o sinal. Vamos pegar o pé da Adriele lá, ó. Baixa na altura. Congela o pé da embreagem. Tirou do freio, passou pro acelerador, ó. Agora dá uma aceleradinha. Vai acelerar um pouquinho, vem mais fechadinho. E vai passar a segunda. Aqui como a curva é bem aberta, dá pra passar a segunda na curva. Tranquilo, tá? Não pode quando é aquela curva ângulo de 90 graus que você tem que... Que virar uma volta completa no volante, pessoal. Aí não dá, tá? Aí não pode trocar na curva. Tem que ser, se for o caso, fazer a curva de primeira e depois colocar a marcha, tá? Então, sinal fechado, ó. O pé da Adriele lá já vai no freio. Só freio, ó. Como aqui é descidinha, ó. Ela só tá freando o carro. Próximo à parada. Tá chegando próximo. Agora ela vai afundar a embreagem lá no chão. A embreagem lá no chão. Trabalhou o freio até fazer a parada. Levou a primeirinha. E beleza. Agora é só aguardar o sinal abrir pra lá arrancar. Saídinha na descida de boa. Agora estamos na subida aí, ó. De terceira marcha, acelerando, né? O sinalzinho lá tá verde. Vai dar pra gente passar no verde. Então, a Adriele já vai pensando. Será que o sinal vai tá fechado, né, Adriele? Não. Tortura na subida. A galera foge da subida. Tira o pé. É, só que a gente contou, ó. Tem que parar. Freio a embreagem. Tivemos que parar por causa da fila, galera. Fila parada ali, ó. Ela não achou que ia passar no verde. Não deu. Mais uma vez tivemos que parar nesse sinal, né, Adriele? A Adriele já vem contando aqui, né, Adriele? Que ia dar certo não ia passar direto nesse sinal, né, Adriele? Porque eu tava com medo que eu morri da outra vez. É. Mas é bom que a gente já vai testar um controle de embreagem aí no trânsito, no subida. Sinal vermelho lá, ó. Aconteceu aqui o quê? Que a fila tava parada, sinal verde, aí não tem como a gente passar, né? Tivemos que parar com o sinal verde, tá, pessoal? Que a fila ali da frente tava parada. Ó, o sinal começou a descer, Adriele já vai preparar o pé lá. Pode. Já vai fazer, né? Vai achando ponto. Morreu o carro, velho. Claro que você freou demais que ele chegou a morrer. Vai, acha o ponto. Aí acelera junto. Pagou de novo. Só porque a gente contou com a... Achando que ia, né? Mas tudo certo. Já saímos de boa. Ali, na hora que ela freou ali, né, que a fila parou, de repente, deu aquela freadinha. O carro era tão silencioso que nem percebeu, né, que tinha apagado, né, Adriele? Pois é. O carro tava apagado. Relaxando o ponto ali, eu já falei, ó, o carro tá morto. Deu partida, né? Morreu mais uma vez porque soltou muita embreagem. Na hora do desespero acontece isso, né, Adriele? É. Tem que achar o ponto raro pra sair e daí passa um pouquinho do ponto, apaga. Terceirinha. Cada ala é um desafio aí, né? Ó, o sinal não vai dar tempo, a gente vai ter que parar. Então, ela tá de freio, só freio por enquanto. Deixa eu andar, solta o freio um pouquinho, deixa ele chegar. Vai pressionando o freio e agora funda a embreagem lá no chão. Paradinha a primeira marcha. Então, o que indica se o carro apagou, galera, ó, é o ponteiro da esquerda, que é o contagiro lá, ó. Ele fica sempre próximo a um ali, ó, mil giros por minuto, né? Se o carro estiver apagado, ele vai estar no zero, tá? O da direita que está no zero aqui é velocímetro, né? Velocidade. E o da esquerda, contagiro. Então, se o contagiro estiver no zero, o carro morreu. E agora estamos na descida, aguardando. Descida de boa, né? Uhum. Na hora que for arrancar na descida, pessoal, libera o primeiro freio. Libera o freio e o carro já vai andar. Vem soltando a embreagem e acelera, já era, né? Agora, se errar a ordem dos pedais, na descida morre também, tá? Então, aqui, ó, o sinal ali já está abrindo, ó, começou a descer o vermelho. Então, aqui, ó, vai ser jogo fácil e rápido. Na hora que o sinal abrir, a Adriele vai tirar o pé do freio total. Ó, tirou total, passou para o acelerador. Liberou a embreagem, ó, de boa, o carro em movimento. Uma aceleradinha, uma marcha, a segunda. E aqui, de novo, mais uma aceleradinha bem de leve, já solta a terceira. Porque o carro embala super rápido aqui na descida. Às vezes tem que trocar de marcha até controlando o freio, né? Uhum. Porque ele só vai embalando. Aqui a frente já tem outro sinal, já está aberto. Então, a gente está de terceira, está até aqui dando um toque no freio. Às vezes que tem radar aqui nesse aqui. E depois dessa fileira de carro, do último carro estacionado, Adriele, a gente vai pegar a faixa da direita, tá? Então, aqui? Não. Depois do último carro, lá no final. Depois da bandeira amarela, aí, ó. A hora que entrar nessa quadra aqui, você já dá uma piscadinha na seta. Não, não, não reduz marcha. Não é para você virar, é para você vir para a faixa da direita, só. Olha a linha do retrovisor, né? E vem. Desliga a seta e segue reto. Nosso caminho é retão, aí. E agora, depois dessa curva aí, vai abrir três faixas de enrolamento, tá? Até vou pedir para você dar uma piscadinha na seta para a esquerda. Seta para a esquerda. Indicando que você vai ficar a faixa do meio, tá? Aqui o povo faz igual a caminhoneta fez, ó. Já invadiu sem seta. Já entrou na sua frente, você viu? Tira o pé, tira o pé, vai reduzindo em segunda marcha. Isso. Se estiver livre, ó, dá para a gente ir. Tá. Vai, aham, acelerou. Vai, olha lá. Seta à esquerda. Mais para a direita, ó. Sem queimar a faixa do meio. Deixa a seta à esquerda ainda. Isso. Próxima saída à direita agora. Então, agora você inverte a seta para a direita. Isso. E vem. Agora dá uma esticadinha, né? Acelera aqui agora é retão. A via aqui é de 60. Terceira, ok. E como é de 60, dá para a gente usar até uma quarta aqui, pessoal. Passou de 40 lá, ó, já puxa a quarta. Para de acelerar. Pode puxar. Pode. Retão para trás. Aqui a gente ensina o aluno, eu ensino pelo menos, o aluno até quarta marcha, tá, galera? Dá para andar a 50 ou a 60. Vamos andar um pouquinho mais ligeiro para não ficar travando o trânsito, né? E boa. Lombada à frente. É, freia. Freia até 20 mais ou menos. Pode reduzir direto para a segunda. Leva lá no meio, puxa para a perna. Então, se a velocidade cair compatível à segunda, pessoal, posso reduzir de quarta para a segunda, Adriana? Pode. Pode. Sim, se a velocidade cair compatível à marcha que você quer, você já pode levar de quarta para a segunda. A não ser que tenha estados aí que cobra que o cara faça redução de marcha por marcha. Daí você tem que trabalhar na velocidade, né? Freia até 30 a terceira. Amarelou, estava de baixo, tem que passar, né? Então, daí você tem que fazer a velocidade em marcha. 30 por hora terceira, 20 por hora segunda, né? Com a velocidade meio que padrão para as marchas. E partiu baliza. Pessoal, então é a primeira aulinha de baliza aí da Adriele, né? A gente já passei as coordenadas para ela. Então, já vai iniciar lá. Setinha. Seta a marcha, freia de mão, né? Seta a marcha, solta a freia de mão. Isso, é. Agora, o primeiro passo é a aproximação. Então, ó. Para aproximar do protótipo, vai fazer meio volante para a direita. Isso, só meio, tá legal. Deixa ele aproximar. Agora que ele dá a impressão que vai bater, ó. Meio volante para fora. Isso, seta a arma de novo. Arma seta. Que nem aqui, ele já desviou, já volta o meio volante. Volta o meio. Isso. Ó, de uma ou dois palmas do retrovisor do carro ali, do protótipo. Agora, o próximo passo é aqui, ó. Alinhar a maçaneta no corte. Vai lá. Ela vai colocar a maçaneta do carro aqui, ó. A porta traseira no corte do protótipo lá, ó. Já passou demais, né? Aham. Gata ré. Aqui pode ir fazendo só com embreagem. Pode. Só freio e embreagem. Não precisa acelerar, tá? Agora a visão dela lá, ó. Maçaneta no corte aqui, ó. Ah, essa partezinha. De cá, é. Mas não é lá do canto, não. Meu dedo lá do corte do carrinho, deu? Aham. Beleza. Então, agora o volante todo pra direita. Então, na primeira aula de baliza, né? É muita coisa, né? É. Muita coisinha. Pra decorar, né? Então, já tá na ré. Só deixar ele vir agora, ó. A visão dela no retrovisor do meio, pessoal. Até esconder. Até esconder, né? É. Até esconder o carrinho de trás, lá, ó. Então, ela vai olhar, ó. Na hora que o carrinho sumir lá atrás. Deixar passar um golinho e parar. Seito isso, o volante vai todo pra esquerda. A seta, nesse momento, desarmou. Na hora que ela virar todo o volante, ela vai armar de novo pra direita, ó. Isso. A visão agora é no retrovisor da direita, aqui, ó. Então, vamos olhar o retrovisor da direita. Que o carro vai encaixar na vaga nesse momento. É hora de cuidar se ele vai subir, se ele vai chegar próximo ao meio fio. Daí tem que parar, né? Aqui no nosso estado, pode usar o toquinho no meio fio. Adriel, dá um tempinho agora. Aqui começou a fazer o meio para-choque lá, ó. Já deu o meio para-choque, ó. O meio para-choque, tem que parar, senão ele bate atrás, tá? Se bem que aqui ele já ia dar o toque no meio fio. Não chegou a dar. Agora você vai fazer o quê? Primeira marcha. Puxa a sua perna pra frente aí. Volante todo pra direita. A seta já tá armada pra direita. E a gente vai puxar o carro pra frente agora. Se der pra puxar pra frente até ele ficar alinhado. Ou fazer um toquezinho de leve no meio fio, a gente vai. Mas não vai dar pra fazer isso talvez. Vamos ver. Porque aqui, ó. Já aproximou do carrinho da frente. Parou. Então aqui corre o risco de tocar ali na frente. E já reprova instantaneamente, tá? Então nessa situação, o carro não tá alinhado ainda, paralelo ao meio fio. Tá meio tortinho um pouquinho. O que ela vai fazer? É, volante todo pra esquerda novamente. Todinho. Todinho pra esquerda. Vai engatar a marcha a ré novamente. Isso. A seta, né? Deixa armada. E vai vir de ré, galera. Vai vir de ré, o carro vai encaixar na vaga. Vem devagarinho. O carro vai ficar alinhadinho, paralelo ao meio fio. Ó. Já ficou, ó. O carro tá paralelo ao meio fio certinho, ó. Olha lá, ó. Nesse momento, o que ela vai fazer? Vai pôr o pneu reto, fazendo meia volta e uma inteira. E vai finalizar a baliza. Põe no neutro. Pode dar a ré. Pode. A Adriele perguntou se ela já pode dar a ré, deixando que o outro possa sair. Pode deixar, não tem problema. Ela vai fazer a ré, já deixando no meio para-choque lá, ó. Né? Preparado para sair. Vai pôr o neutro agora. E avisar no freio de mão aí. Na hora que ela puxar o freio de mão, o examinador vai dar ok, ó. Tá bom, pode tirar. A baliza dela aqui ficou perfeitinha, ó. Primeira balizinha. Não é a primeira de hoje, mas já treinamos umas e estamos gravando uma para vocês verem aí, né, Adriele? Uhum. Agora é a hora de tirar o carro. O examinador já deu ok, tem que fazer o quê? Seta, né? Marcha, freio de mão. Então já adota aí uma medida aí para você não esquecer, né? Seta, marcha, freio de mão ajuda muito. Vira o volante antes de andar com o carro. Provavelmente, talvez o carro não passe aqui, pessoal. Se ele não passar, ó, a gente vai analisar ainda, ó. Vamos andando e analisando, tá? E aí? Parou, então. Já bateu aquela dúvida. Ó, bateu a dúvida, o carro vai bater ou vai passar triscando. Então faz o quê? Marcha a ré. Volante todo para a direita. Arma a seta novamente, que está indicando que está saindo para a esquerda. E faz uma rézinha até abrir espaço, ó. Agora vai fazer uma ré. Já vai cuidar lá no meio fio também, para não subir no meio fio. Tem mais. Aí deu, beleza. Já abriu espaço aqui, ó. Já dá para ver que a frente do carro já está livre para passar ali, ó. Só virar o volante todo para a esquerda. Já engatou a primeira, né? A seta já está armada de novo. Então agora é só deixar o carro fazer a passagem agora, ó. O carro passou, virou tudo, virou tudo. Ela decidiu fazer na manobra direta e olha o que aconteceu. O que que desarmou aí, você não armou de novo? A seta. Pode fazer saindo direto? Pode. Mas o problema é esse. A seta vai desarmar. Ó, passou a faixa de finalização ali. Agora sim, você pode desarmar a seta. E agora tem que devolver o carro lá atrás, tá? Vai fazer o alinhamento em movimento. Porque aqui ele ficou torto, né? Ele ficou torto na hora que ela atirou aqui, ó. Mas, não tem problema. Você tem que fazer o alinhamento andando agora. Então a gente vai fazer a ré. Aí que está, onde um monte de gente se perde na hora de fazer a ré aqui. Para onde que eu vi? Vira para a esquerda agora. Vira para a esquerda e o carro já entortou para cá. Olha lá, o carro entortou. O carro torto para bater na baliza. Eu viro o volante para onde? Para a esquerda. Vira mais. Olha a frente do carro alinhando. Isso que vocês têm que olhar, pessoal. O carro alinhar, põe o pneu reto. Põe reto. Tá na dúvida? Vira tudo lá, ó. E conta. Meia, uma inteira. Continua a marcha ré agora. Olha lá, ó. Carro reto, volante reto, pneu reto. O carro vai andar reto, ó. Aí que está a hora de fazer esse alinhamento. Por que que se perde? Porque o carro está torto e a linha prendeu com o carro torto. Você tem que primeiro identificar o carro reto, né, Adriana? Aqui, beleza. Já passou. Aí aqui você vai finalizar a sua baliza. Vai aponhar em primeira. Puxar o freio de mão. Desligar a chave. Atrás, isso. Então, balizinha concluída, galera. Primeira aula de baliza da Adriele. Muita coisa para ela decorar, né? Muita coisinha, mas eu achei que seria pior. É. Então, aqui já fizemos umas três balizas. Ela já está conseguindo, basicamente, está quase decorando para ir sozinha, né? Faz duas aulinhas. Ela vai estar fazendo isso aqui, ó. De boa, sozinha. Decorou já, daí, tá? E o negócio é decorar. Decorar e seguir os potinhos que o seu instrutor passa, que não tem erro, né? Uhum. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.